Fagalha do YouTube! Mais uma videoaula de coreografia passo a passo. Hoje vamos ensinar a coreografia do novo sucesso do Biel e Tata. Artigo 157. Está bombando aí na internet. Muitos pedidos nos comentários, nas redes sociais. Nós estamos trazendo essa coreografia maravilhosa pra vocês. E hoje eu estou aqui ao lado de Gabi Cecílio. É, a arroba dela aparece aqui, né? O coisa que o nosso editor vai botar. E aqui, ó, Jonathan Foca. Está aqui presente comigo. Eu, Daniel Saboia. E agora vamos ensinar o tutorial, né? Pra galera conseguir dançar com a gente aí. Tirar qualquer dúvida que tenha ficado. Vamos lá! A gente vai começar o instrumental. Então começa pisando duas vezes com a perninha direita. Indo para o lado esquerdo. Vai fazer 7 e 8, ó. Agora. Aqui vai cortar pra começar a estrofe, beleza? Aqui a gente vai fazer, ó. Abre com a perna direita. Mão invertida. Juntou atrás. E vai fazer o passo soltinho, ó. Tchá, tchá, tchá. Bum! Mesma coisa pra cá, ó. Ponta. E faz pra lá. Tchá, tchá, tchá. Bum! Ok. Aqui, a gente já vai emendar. Perna direita na frente. A gente vai fazer, ó. 1, 2, troca. 3, 4. Ok. Vai abrir com a perninha direita agora. Vai fazer só passando a mão aqui, ó. E volta pra lá. Ok? Outra sequência. Vamos pisar na frente duas vezes, tá? Vai fazer 7, 8. Perna direita, perna esquerda. Aí, ó. Cruza, abre. Cruza, abre. Repete a sequência. Aqui é mais um charminho, ó. Já vou me emendar na outra sequência. 1 e 2, 3 e 4. Consertou. E vai fazer pam, pam, pam. Pra entrar no refrão. Ok? Sequência inteira. 5, 6, 7, 8. A ponta vai atrás. Tchá, tchá, tchá. Bum! A ponta vai atrás. Tchá, tchá, tchá. Bum! Relógio duas vezes. Relógio duas vezes. Passa a mão. Passa a mão. Piso. 1, 2. E, ó. Cruza, 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 cruza. 1, 2. Cruza, 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 cruze. 1 e a ponta. 2 e a ponta. Consertou. E tan, tan, tan. Daqui é bem rápido. Já vai entrar o refrão, tá, galera? É pam, pam, pam. Vai de lado. Volta, volta, volta. Puxa, puxa. 1, 2. Bum! Beleza? Pro outro lado, mesma coisa. Vou fazer aqui. 7, 8. Troquei de profissão. Aí volta aqui a mão. Tchum, tchum, tchum. Puxa, puxa. Tá, tá. Bum! Vai mudar. Tem mais uma parte do refrão. A gente vai fazer girando agora, tá, galera? É... Tchum. Aí vai... Ah, 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 ah. Parou. Tchum. Puxou. Puxou. Tá, tá. Bum! Voltou girando. Coração. Puxou. Puxou. Tá, tá. Bum! Beleza. Terminou. Vai entrar o instrumental, que no meio é maior. E depois repete a sequência inteira, ok? Galera, esse foi mais um tutorial. Deixa o like, compartilha e se inscreva. Siga a gente também nas outras redes, é, no Instagram, no TikTok, no Facebook. Em todas as redes, é muito importante. E não esqueça também de seguir o Dançar. E, ó, gostou das roupas, dos looks? Que maravilhosa. Como é que nós estamos aqui na moda? Elegante. O link da loja está na descrição do vídeo. Você pode ir lá e conferir, ok? Muito obrigado. Um grande beijo. E até o próximo vídeo! Tchum.